Eu tenho 150 dólares. Agora é 2, 100%. 100% de certeza é 2. Caralho! Fizemos 150 virar 500. Olha a sequência. 5, 2, 2, 2, 2. Eu cogitei em parar no 3. Eu cogitei. Eu cogitei. Olha a sequência de 3. 20 de novo. Que se lasque. 150 dólares no 5. Depois de um 20 aqui, ó. Veio 20 aqui, ó. SD veio 5. Então agora é 5, irmão. É 5. 150 dólares no 5, irmão. Parei, parei. 150 virou 750. Vou pegar uma M9 Doppler, ó. Tá safe. Sobrou 47. A gente vai pegar essa skin de 47. Vai mandar no 5 de novo. Double 5, irmão. 47 dólares no 5. E já era. E já era. E já era. E já era. E veio 5, papito. 930 dol. 150 virou 1.000 dólares praticamente, velho. Porra, eu queria só arredondar pra 1.000, velho. Olha o crash. Olha o crash. 9x, 12x. Passou de 6x. Saulo no Secret Code e no Referral Code pra você ganhar o bônus, tá bom? Secret Code Saulo te dá 35% de bônus. Referral Code Saulo também te dá mais 5% de bônus. Se você colocar fail no seu nome, você também aumenta a sua porcentagem. Mas só usando o cupom Saulo você já garante 40% de bônus no seu depósito. Aqui aceita Pix, aceita boleto, aceita criptomoeda, aceita de tudo. É isso, papito. 1.000 dol. Vamos ver se não tem alguma coisa mais legal? Que essa Esqueleton Slaughter, velho. Ou essa Karambit Doppler. Butterfly. Ó, Butterfly Crimson Web. Sobrou 10 dol. Sobrou 10 dol, velho. É 10 dol no 20 pra gente finalizar. Fizemos 150 dólares virar 1.000. Uma Butterfly Crimson Web, papito. Não veio. Tamo aqui, ó. Butterfly Crimson Web Field Tested. Quem quiser entrar aqui no CS Fail. Secret Code Saulo. Referral Code Saulo também. 35% de bônus com o Secret Code, mais 5% com o Referral Code. Fechou? É isso, meus lindos. Parabéns. Se inscreva. Parabéns. Parabéns. Por exemplo. Parabéns. 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 Parabéns.